E acidente com vítima fatal na BR-459 na noite desta terça-feira foi próximo a Ipuiuna. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve a colisão de dois caminhões, um que seguia sentido Poços de Caldas, outro que vinha no sentido Pouso Alegre. No caminhão que sentia Poços de Caldas, o motorista teria perdido o controle da direção numa curva, atravessou, bateu na lateral do outro caminhão e aí o motorista desse caminhão que seguia no sentido Poços morreu ainda no local. Outros dois ocupantes que estavam no veículo ficaram feridos. O motorista do outro caminhão também ficou ferido e precisou de atendimento médico. Obrigado aí pelo nosso amigo Branco Procópito por ter mandado imagens desse acidente, também fotografias trazidas e registros da Polícia Rodoviária Federal desse caso acontecido na BR-459 em Ipuiuna.